no descomplicando de hoje nós vamos falar sobre tcharam dicas para cuidar das roupas na máquina máquina de lavar roupa eu nunca vi ninguém falar mal de máquina de lavar roupa máquina de lavar roupa é sonho de consumo para todo mundo entendeu todo mundo quer fazer acontecer que a máquina funcionando ela faz até faz barulho de coisa boa aqui todo mundo gosta mais então tem alguns cuidados para a gente fazer a máquina render o máximo e primeiro não estragar as roupas não gastar produto não gastar sabão amaciante ou vinagre vinagre né gente não gaga amaciante que atoa então vamos olhar que as nossas dicas dica número um que nós separamos sobre o top da lavagem de roupa na máquina a primeira coisa gente presta atenção com zíperes e botões quando a gente vai lavar é uma regra muito simples tá pode até voltar para mim que eu vou explicar quando a gente vai lavar colocar para lavar é importante que as peças estejam fechadas e o que que é fechada pegar camisa botão da camisa fecha o botão da camisa fecha a camisa fechei tá para lavar shorts calça fecha o zíper para que para você manter a forma da peça na hora da lavagem porque se tiver aberto vai fui a máquina vai lava puxa para um lado puxa para o outro pode deformar a peça então na hora de lavar a dica é tudo fechado na hora de secar se você quiser aumentar a área da secagem você põe tudo aberto óbvio que eu por exemplo assim camisa que nessa aqui eu não lá eu não sei com ela toda aberta eu sei que ela não cabide já para me ajudar mas na hora de lavar como eu falei tudo fechado e se forem dasquelas peças delicadas aquelas peças que deformam muito a dica é colocar naqueles saquinhos no que são para peças delicadas e não deformam as roupas tá bom bora lá mais uma dica para a gente não deixe os pares de meia se perderem na máquina tem uma coisa né gente que às vezes parece a casa do saci pererê eu não sei se você que nos assiste de portugal conhece o saci pererê mas o saci é um membro do folclore brasileiro aqui que tem uma perna só aqui se a gente deixa as meias lavando sozinha dentro da máquina lavar roupa às vezes a gente joga duas e só sai uma e uma vez vou contar esse caso para vocês que que aconteceu eu eu tive eu tinha uma máquina daquelas na tia vertical né não horizontal não de abertura frontal aquela de abertura vertical e aí eu tive que desmontar a máquina tirei e descobri que dentro entra um monte de coisa então às vezes as meias estão perdidas dentro do batedor da máquina então para gente não ficar com um pé de meia só o que que a gente faz a gente coloca dentro desses mesmos saquinhos coloca dentro de um saquinho para lavar e aí a hora que você coloca dois os dois estão lá dentro do saquinho também vamos ver mais dica para lavar roupa na máquina bora lá aí essa aí é cruel viu ó primeira coisa é verificar tudo que tinha nos bolsos tudo que tem no dentro do bolso das peças porque às vezes você tá fazendo uma lavagem e aí sei lá tem uma moeda tem uma tampa de caneta vai furar vai danificar vai enferrujar vai danificar a roupa e a máquina então a primeira coisa sempre é esvaziar bolsos limpar olhar tudo às vezes a gente acha até dinheiro né algumas vezes volta aqui para mim para saber você já achou dinheiro na hora que você vai lavar a roupa descobriu assim achei dinheiro tava lá no bolso esquecido tem que achar não pode deixar ele não é lavagem de dinheiro lavagem de roupa na máquina não é não então tem que ir lá procura tudo direitinho ah 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 ok olha só como eu falei gente a máquina literalmente come as meias tá máquina principalmente de abertura vertical às vezes as meias estão lá embaixo então como a ana tá falando aqui tem a máquina comem as meias então a dica lá de colocar no saquinho é tiro e queda que mais que a gente tem de dica essa é a dica de ouro essa é a dica top ó lá gente peças estampadas jeans do avesso vamos vamos lavar do avesso inverte tá porque vai desgastar menos e muitas vezes a gente tem também aquelas camisetas que tem algumas aplicações emborrachadas né que antigamente a gente chamava de silk silk screen né que tinha alguma estampa tudo mais quando você lava com ela do avesso ela se mantém por mais tempo é muito importante pra gente ter uma durabilidade maior certo da nossa máquina das nossas roupas e ter um desempenho melhor são dicas simples que todo mundo pode fazer e que a gente compartilha aqui no descomplicando